Olá, meu Deus do Filipe FM, também do portal JC Repórter. Estamos aqui para apresentar para vocês o resumo do fim de semana. Hoje de semana tivemos algumas atividades, a exemplo do forró das comunidades, assim também como a primeira rodada do campeonato intercomunitário da comunidade do Cangalheiro. Então, a partir dessa edição, nossa programação, você vai acompanhar esses detalhes, as entrevistas, os bastidores, tudo o que rolou aí também no forró das comunidades que foi realizado no último domingo, em frente à Igreja Matriz, aí na Praça Cônigo José Lourenço. A partir de agora você vai conferir aqui conosco os detalhes, as entrevistas, as personalidades que estavam lá presentes, também o público em geral, as pessoas mais tradicionais, pessoas de fé, também que estavam lá prestigiando naquele momento. Vamos conferir aqui na tela. Estamos aqui agora com Joana, a avó do nosso amigo Padre Carlinhos, que também está celebrando esse momento de alegria na nossa comunidade. Joana, você está gostando da festa? Está toda boa, festa boa. O forró da praça, o forró de São João com o Padre Vá, atrás de Maria, está o céu aberto. Nós estamos aqui dançando na Praça de São Felipe, em São Diágua, junto da igreja, a dança, o forró de São João, a quadrilha. E eu estou aqui feliz, 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 a Arda mesmo, de estar aqui junto do Padre Vá, dançando. Então a gente agradece a Joana por estar presente aqui conosco, vivendo esse momento também de alegria com a nossa comunidade. Deus te abençoe, Joana. Amém, amém, me abençoe também. Dê muitos anos de vida e saúde. Amém. E para o ano nós estarmos aqui de novo. Se não tiver dançando aqui, está dançando no céu. Arda, vai estar aqui na terra. Mas nós queremos estar aqui, né? Mas se não tiver, seja feita a vontade de Deus. É isso mesmo, com certeza. Adeus, feste. Valeu, Joana. Deus te abençoe. É muito prazer que estamos aqui, colaborando com a nossa igreja e participando da festa. Gosto muito do forró, gosto de estar sendo muito animado. Estou aqui para comer feijoada daqui a pouco. Bom dia, JC, bom dia a todos os ouvintes da São Felipe FM. É isso aí, mais uma arraia da comunidade, uma festa que veio para unir cada vez mais a comunidade católica do município de São Felipe e que traz alegria para todos, união, unidade e participação. Então, estamos aí todos empenhados em trazer o bem comum para todos. É muito importante, como eu falei, trazer a unidade das pessoas, mostrar a parceria, a solidariedade. E hoje também temos, a igreja tem um objetivo também de fazer seus eventos, tem a reforma da igreja, a pintura. Então, essa união, essa diversão também traz benefícios para os projetos eucarísticos da nossa igreja, da nossa igreja. Com certeza, nós vivemos em sociedade e não podemos nos abster das alegrias, dos momentos de prazer que o mundo nos oferece, desde que seja com respeito, com educação, compartilha, com solidariedade, com amizade. Isso faz parte, continuidade da missa. É a nossa missão, né? Trazer o bem, amar o próximo. E a festa, a alegria pertence para todos nós. Não, agora, gostaria de agradecer a todos que ajudaram a gente a fazer essa festa. Eu sou um dos fundos, colaborei vários grupos pastorais, eu respondendo o CAP, teve outros representando cada um a sua pastoral. E agradecer a população que está abraçando, que está vindo, e convidar também a quem ainda não veio para participar, poder colaborar e se divertir também. Bom dia, J.C., bom dia, ouvintes. É assim, é muito interessante a escola das comunidades, é o segundo ano que acontece, e é o momento que integra as comunidades, que a paróquia inteira participa, o pessoal da zona rural, o pessoal da cidade, das pastorais. É um momento riquíssimo até para a gente também se caracterizar. A gente está aguardando que o pessoal venha participar também conosco, no pessoal das comunidades, que já estão chegando, vai ter forró até as quatro horas. Vai ser um momento bem interessante para toda a paróquia. Bom dia, J.C., bom dia, rádio ouvinte. Esse momento é importante, que ele é de confraternização junina, une as comunidades e faz com que a nossa autoestima se eleve, porque é um momento de festa, é um momento cultural. Olha, J.C., apesar das chuvas, eu estou achando a participação boa, o pessoal tem chegado, as barracas têm vendido todos os produtos. A barraca da Escandeia, que eu fui uma das responsáveis, já vendeu tudo, as tortas salgadas. Então, significa que o movimento está aumentando e que a festa está animada, graças a Deus. Olha, eu parabenizo a organização do evento, apesar do tempo ter sido curto para organizar, mas eu estou tirando o chapéu, está a organização 10. Bom dia, J.C., bom dia, aos amigos e irmãos, ouvintes da São Felipe FM e do blog J.C. Para nós, esse é um momento muito importante. Esse forró, ele tem como objetivo criar mais relações entre as pessoas, fortalecer entre nós os laços de amizade, de intimidade. É um momento de lazer, de diversão, é uma grande confraternização da nossa paróquia. A nossa festa, como eu disse há pouco, tem esse objetivo de ser uma grande confraternização de tudo aquilo que nós vivenciamos durante este ano. E podemos agora nos encontrar nesse momento de descontração, de lazer, de diversão, para poder realmente fortalecer esse laço de amizade e intimidade entre nós. Agradeço a você, J.C., a São Felipe FM, por esta cobertura. Convido a todos para que venham participar conosco desse nosso momento de descontração, dessa nossa festa tão bonita. Graças a Deus, muitas comunidades já presentes. Esperamos outras tantas. E que seja realmente um momento de compartilhar a nossa alegria e de vivenciar nessa grande confraternização. Bom dia, J.C., mais uma vez, grato pela consideração e me convidar para dar algumas palavras. Hoje eu estou satisfeito, inclusive, já parabenizar o Padre Valter por esse evento que movimenta São Felipe. Isso é maravilhoso. As comunidades da zona rural, aqui da cidade, por rever esse pessoal todo, simplesmente é uma maravilha. Agradeço a presença de todos aqui, indiretamente, e um bom dia e boa tarde para todos nós. Bom dia, J.C., bom dia, amigo de São Felipe FM. Isso aqui é bom demais. São João, a gente comemora o mês de junho, em alguns dias, mas se você analisar, é uma das melhores festas do Nordeste, da nossa região. Uma festa de fartura, confraternização, amizade. E a igreja fazendo um evento desse aqui é muito bom. Você vê as pessoas participando, todas as idades, as comunidades. Certo que vai vir muitas pessoas ainda. Hoje o dia não está um sol muito forte, mas também não está chovendo. Então, convido os outros aí que não vieram ainda, os amigos aí, para vir curtir essa festa maravilhosa. Curso minha filha aqui para brincar um pouquinho também. Comer aquela feijoada, as coisas típicas também da nossa região. E dizer que é muito bom. Queria que tivesse mais vezes essa confraternização para que as comunidades se unam mais. E entendam que unidas nós somos mais fortes em todos os sentidos. Que sejam pessoalmente ou seja mesmo em comunidade. Existe poder, existe força. Um abraço a todos. Um abraço. Bom dia JC, bom dia a todos os ouvintes da São Felipe FM. Uma grande animação aqui no Arraial das Comunidades. Estão todos de parabéns aos organizadores desse evento. Uma festa brilhante. A maioria do público idoso, mas um público alegre. Se divertindo da maneira que eles podem. Faltando a juventude aqui presente. A banda Carimãe dando um show. E todos esses idosos aí se divertindo. É uma grande satisfação estar aqui presente nesse evento. E agradecer a todos os organizadores. É quem merece todos os parabéns por estar organizando esse evento. E agradecer a todos os parabéns por estar aqui no Arraial das Comunidades. E agradecer a todos os parabéns por estar aqui no Arraial das Comunidades. E agradecer a todos os parabéns por estar aqui no Arraial das Comunidades. E agradecer a todos os parabéns por estar aqui no Arraial das Comunidades. E agradecer a todos os parabéns por estar aqui no Arraial das Comunidades. E agradecer a todos os parabéns por estar aqui no Arraial das Comunidades. Música Olha a grande roda minha gente Música 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 Música